Abdução de quadril. O exemplo agora vai ser no chão. Vai botar o pé do movimento um pouquinho pra frente, coluna retinha, e vai fazer um movimento de abdução. Vai subir e descer. Vai subir até a pontinha do pé não querer girar, e vai descer um pouquinho antes de encostar no outro pé. E daí continua o movimento dinâmico. Legenda Adriana Zanotto